Opa, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Achou que era o Black, né, rapaziada? Mas, rapaziadinho, fala pra mim, vocês conhecem essa lenda aqui, mano? Garoto espertinho! Ó, rapaziadinho, eu já fiz um vídeo sendo rock por um dia, mano. Hoje vai ser sendo Black N44 por um dia, rapaziada. Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar a skin dele, tá ligado? Aquela skin old, que vocês sabem, ó, o chapéuzinho dele, tá ligado? E a famosa barbinha do Black, né, rapaziada? Ó, na camisa aqui, mano, tem que ser aquela vermelha, mano. Cadê ela? Ah, aqui, achei, rapaziadinho. Na calça, mano, tem que ser essa aqui, velho. Ó, essa aqui, mano, essa aqui é old, rapaziada. E pra finalizar, o sapatinho azul. Olha essa skin, mano, a famosa. Mano, quem é old sabe que essa skin o Black usava muito, rapaziada, cê é louco, mano. Mas, ó, me fala uma coisa, vocês preferem essa skin aqui ou essa daqui, rapaziada? E eu prefiro essa daqui, mano. É melhor, né, rapaziada? Mas, enfim, bora pro vídeo aí, mano. Deixa o likezão geral aí, tamo junto, mano. Opa, e aí, pessoal? Eles tão deixando a gente sonhar! Rapaziadinho, eu tô meio que na merda aqui, mano. Esses caras é meio bons, viu, rapaziada? Nossa, que bala. Tá o cara no chão. Que desgraça! Misericórdia! Nossa, que balinha, rapaziada. Ó, roubar aqui no capo, hein, rapaziada. Eu tô com ser esperto, mano. Mano, essa aqui vai ser pro Black, rapaziada. Eu vou tentar. Nossa, esse capo aqui foi pro Black. Foi pra lenda, rapaziada. Que capo foi esse, mano? Rapaziadinho, tô na merda. Corre! O cara tá vindo na fome. Ah, que lê. Não morro nunca, filho. Skin da lenda, rapaziada. Não morro nunca, parceiro. Oxi, o cara correndo ali. Como assim, mano? Mano, o moleque reviveu minha kill, rapaziada. E já morreu de novo, meu amigo, meu amigo. Ah, não vai grudar não, rapaziada. Muito longe. Mano, tem cara aqui, rapaziada. Ah, minha bunda. Arma que o C-R7 salva, tá ligado? Opa! Vocês viram, rapaziada? Meliante aqui, mano. Eu só não posso morrer. Eu tenho que honrar a skin da lenda, rapaziada. Eu sei que vocês confiam em mim, mano. Vou jazer aqui. Que desgraça! Nossa, que bala, rapaziada. Mano, o que foi isso, mano? Meu amigo. Puxaram, rapaziada. Vai dar merda. Morreu. Mas eu não fico da peste. Não ruxa não, mano. Não ruxa não, pelo amor de Deus, mano. Puxou. Sai de mim, filho da peste. Vou morrer, mano. Mano, o que é isso, mano? Movimentação tipo black, viu, rapaziada? Skin do black e movimentação do... Ah, não vai passar aqui não, né, mano? Nossa, tá perdido aí. Fica perdido. Eu tô meio bom, rapaziada. Mano, moleque correu até aqui, rapaziada. Vamos ver, mano. Tá atrás do jogo da peste, mano. Ufa, tem cara aqui. Mano. Ai, minha bunda. Mano, os caras vão falar que puxou. Certeza, rapaziada. Quando eu vejo um cara assim, eu já puxo na hora, rapaziada. Mano, esse cara tá ruxando. Tá ruxando o black mesmo, filho da peste. Puxa. Por que não morreu? Tô na merda, rapaziada. Tô muito na merda. Ah, não, velho. Que isso, mano. Moleque sentou o dedo, mano. Adeus, colete. Olha isso, rapaziada. Cara, o FZN oficial tá na live. Que porra é essa, mano? Caralho, moleque já me reconheceu, mano. A não ser que você... Cara... Cara... Cara, esse é mesmo. Será que é, mano? Não! Ele tem um verificado, mas pode ser o cara que tem um verificado. Oxi. Eu acho que é impossível enganar um verificado no YouTube, mano. É, mano, mas pode ser outro cara, né, mano? Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Ele... Caralho, será, viado? É ele, velho. É ele, velho. Posso jogar essa salinha aí? Vou gravar só bem, que, meu Deus. Será que é verdade mesmo, rapaziada? É ele mesmo. Será que é, mano? Será, mano? Mano, viado. Mano, viado. Cara, mano, eu juro pra você, eu não tô acreditando, cara. É mentira. É mentira. Não, eu tô ligado, cara. Que é, mano? Mas não dá pra acreditar, mano. É claro. Bora aqui. Bora pra gameplay, os caras me reconheceram aqui, rapaziada. Você é louco, tamo junto, mano. Vocês é foda. Mano, salve pro Moraes e X1. Tamo junto, mano. Eu tô meio lerdo, rapaziada. Na moral, mano. Primeiro do dia, velho. Eu tô pirando muito, velho. Calma. Dá-lhe umas calmas. Oi. Calma. Ave Maria. Ele deu pano no pote aqui agora, filho. Esquece. Mano, se eu tiver mil lerdo hoje, rapaziada, vocês me desculpem, mano. Eu nem joguei Free Fire hoje, mano. Puxa, cadê o cara que eu tô X1, mano? Ah, achei. Olha isso, meu jogo bugando. Meu teclado bugando, velho. Meu teclado tá falhando, rapaziada. Meu teclado bugando, velho. Ah, porra! Ô! Caralho! Ah, não. Eu tô pirando a moral, velho. Quem desiste, mano. Meu teclado, mano. Tá falhando, velho. Não vai roxar no Black não, né, mano? Não vai roxar no Black não, velho. Xico. Nossa, porra, Xico, cadê o cara da parede ali, mano? Tá, mó desanimado, velho. A parada dele não saiu, velho. Não saiu de novo. Tá porra, menô. Tá porra, menô. Que ele é só um nego na cara pra lançar um tá porra, menô. Mano, me acessa, tá meio bobo, rapaziada. Xico, tá doido, mano. Nossa, agora tem voo. Não tô acreditando até agora, cara. Não, engraçado é que tem um mana... Tá, porra, desgraça. Mano, ô, ô, ô. Fá, 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 fala devagarzinho. Porra, mano, tô até gaguejando. É, tem um mana aqui que fica na live aqui com o nome dele é FZN, tá ligado, mano? É porque se ele tivesse aqui agora, eu tenho certeza que esse leque também ia ficar mó alegre, mano. Esse cara é mó... Eu vou esperar 10 segundos, mano. Nossa, que satisfatória usada. É pequeno... FZN, é pequeno MDM, não dá, tá ligado, meu mano? Lucas, estamos juntos, meu, queria partir, mano. Eu tô vendo, cara, mó trilhãoizada aqui, mano. Mas eu faço isso aí, mano. É mentira, é mentira. Deixa o like zé, rapaz. Alguém dá gelo, alguém dá gelo. E aí, galerinha, beleza? O que que tá falando aqui é o... 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 que mentira mano mano cê é louco não dá nem para acreditar mano porra só é capa que esquece esquece ainda será que ele vai jogar outra só essa não sei mano não sei mano dá-lhe uma nela tá porra desgraça mano cadê o moleque eu tô x1 virado x rapaziada ó quem quer que o black volte a postar vídeo deixa o likezão mano quem sabe quem sabe não vem esse vídeo aqui mano e volta né rapaziada se é louco mano o moleque é minha inspiração na moral rapaziada pra todo mundo eu acho que ela é a lenda mano eu amo o black rapaziada o trofio não consigo acreditar não mano aí eu vou parar de falar isso mano para falar isso mas porra matada e segundo toma errei pizinho obedece a regra aí fio com certeza espero 10 segundos certinho mas morreu com o gás do cara acho que deu para o chique morreu o lagarto certinho mano no rude nossa aí pegou satisfatorizada mano toma desgrava não matou não dá mais um então é que vem que desgraça mano skin do black mano e faz da capa rapaziada já é louco mano skin da lenda esquece que tem que ser aquele capa um santo tá ligado olha só o pique aí pique nossa pra finalizar aquele capinha rapaziada então deixa o likezão mano deixa eu entrar na causa desse só bem mas ele tá na qual ainda não tá porra vou falar igual aí no vídeo dele rapaziada ó volta aí pra vocês verem que essa bala foi mentirosa caro de pertinho rapaziada esse foi o vídeo Pra vocês aí, velho, não esquece o likezão aí Quem viu o vídeo até aqui, mano, comenta a hashtag FZN444, rapaziada Mano, ó, eu vou sair dando um coraçãozinho pra geral comentar Isso aí, rapaziada, enfim, isso aí, tamo junto Compartilha esse vídeo aqui também, mano, quem sabe o Black não vê, né Rapaziada, enfim, isso aí, tamo junto Amo cada um de vocês sempre, rapaziada Obrigado por tudo aí, tamo junto, é nóis, rapaziada